TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Cascais elevada às pessoas. Pelo quinto ano consecutivo, a ascensão empresarial de Cascais leva a efeito na Baía de Cascais, no próximo dia 25 a 27 de maio, mais uma edição do Stock and Fashion Market de Cascais, uma forma também de reforçar os nossos empresários que, como sabemos, também hoje vivem situações de grande dificuldade e, por isso, a Câmara se associa uma vez mais neste quinto ano a mais esta iniciativa da Associação Empresarial de Cascais sempre na perspectiva de que só reforçando a nossa atividade económica e os nossos empresários, criando ou reforçando as cadeias de valor, nós podemos suster esta situação também a nível do emprego e, porventura, até criar oportunidades de maior oferta de postos de trabalho. Por isso, a Câmara se associa também no movimento de atração de pessoas, neste caso, ao centro de Cascais, começando no verão perfeitamente excepcional em termos de iniciativas e de atividades que se passarão em todo o Conselho, mas também, muito especialmente, na Baía de Cascais e, por isso mesmo, acreditamos que é garantindo a atratividade do Conselho que nós podemos reforçar os nossos agentes económicos e ao reforçar os nossos agentes económicos, reforçarmos a oferta de trabalho, a oferta de emprego, que, como tenho dito, é uma grande preocupação da Câmara Municipal de Cascais, não sendo a sua competência, mas, de facto, neste momento, o trabalho, o emprego é um dos bens mais escassos em Portugal e que deve merecer de todos nós um contributo muito decisivo para criar oportunidades para que, cada vez mais, com cidadãos nossos, com munícipes de Cascais, possam ter direito ao trabalho, possam ter os seus postos de trabalho assegurados e, com isso, também, construir e consolidar os seus projetos de felicidade. A Associação Empresarial do Conselho de Cascais vai organizar, pelo quinto ano consecutivo, o Stock and Fashion Market. É um evento que possibilita os empresários de Cascais e, fora de Cascais, exporem os seus produtos, exporem as suas coleções e, de alguma forma, também, possibilitarem alguns negócios para quem queira aproveitar estas oportunidades. Este ano, vamos contar com um conjunto de expositores, 55% são do Conselho de Cascais e os restantes são fora da Conselho. Isto, para nós, tem uma componente importante, porque entendemos que o facto de haverem expositores fora do Conselho possibilita, também, que estes empresários tenham o conhecimento, tenham e possam saber, no fundo, o quanto é importante poderem, um dia a dia, se instalar em Cascais e pertencer, também, a esta nossa comunidade de negócios. Portanto, o evento vai acontecer no dia 25, 26 e 27, sendo o seu ponto alto, no dia 26, o desfile de moda, que é feito por modelos profissionais e nos quais os expositores têm a possibilidade de passarem as suas novas coleções e, dessa forma, também poderem utilizá-las em toda a sua comunicação, em imagem, em fotografias, nos seus estabelecimentos. Portanto, pensamos que isto é uma mais-valia importante a quem entra e quem participa neste sertão. Para nós, foi bastante positivo o facto de termos verificado que, uma vez mais, os expositores aderiram a este evento e, de uma forma quase que espontânea, rapidamente, nós conseguimos ultrapassar as expectativas e tivemos, inclusive, alguns expositores em lista de espera. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.